Sim, olhe a pressão agora ao teu rame, Stendhal, grande intervenção de Manuel Neuer! Não quis ficar atrás de Ian Somer, olha, friamente para as bancadas do Borussia Park, como que ia dizer? Do outro lado, está um gigante, mas eu sou ainda mais. E cá está o Barthes, comete estes erros e o Lava Barthes tem sempre muita facilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho